Música Me pediram para falar sobre relacionamento à distância, namoro à distância. Então, aqui estou eu. Eu lembro que em 2014 eu escrevi um texto sobre isso, sobre namoro à distância, se pode dar certo ou não. Veja, claro que pode. Eu mesma tenho vários aqui casos de pessoas, de casais, que se conheceram e um morava num estado, outro no outro, ou num país, outro no outro. E no fim, acabaram se casando e estão casados até hoje. Mas tem algumas coisas aqui que a gente precisa levar em consideração, gente. A primeira delas é a questão do dinheiro. Por quê? Porque quando os dois têm dinheiro, têm cascalho, fica tudo mais fácil, vocês concordam? Porque basta eu comprar uma passagem de avião e ver a pessoa, ou a pessoa vira até mim. Então, a questão do dinheiro está diretamente ligada ao negócio do namoro à distância. Porque sem dinheiro, gente, na mesma cidade já fica difícil. Imagina você conseguir sustentar uma relação onde os dois moram em cidades completamente distintas, longe, e que o dinheiro é um fator predominante para esse negócio dar certo. Então, antes de embarcar numa relação dessa, verifique se o seu parceiro tem condições. Porque senão você vai estar arrumando para a cabeça, você vai ficar frustrada, você vai querer ver a pessoa e aí? Aí você pode dizer, vamos dar um jeito. Que jeito, gente? Sem dinheiro? Sem dinheiro? Que jeito a gente dá? Não dá. Então, eu prefiro não me encrencar, é melhor assim. Outra coisa muito importante é a questão da carência, da solidão. Ótimo que a gente tem uma série de recursos tecnológicos hoje em dia. Então, você tem WhatsApp, você tem Skype, enfim, que você pode ver a pessoa, falar com a pessoa o dia inteiro. Aí a gente tem, assim, dois lados. Um lado é, que bom que a tecnologia existe, então facilita a comunicação. Ok. Por um outro lado, não cair naquela coisa de ficar o dia inteiro falando com a pessoa em WhatsApp. Porque enjoa, enche o saco. Ainda mais homem. Homem, eles têm uma coisa assim, de ser muito direto. Se eles têm alguma coisa para falar, eles falam. Se não têm, se eles estão entretidos com alguma outra coisa, é assim que vai ser. Então, também não pode cair naquela coisa de ficar o dia inteiro falando. Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu acho que não daria muito certo, porque eu sou uma pessoa muito ativa. Eu trabalho o dia inteiro e eu estou sempre cheia de coisa para fazer. Então, é impossível uma pessoa conseguir falar comigo o dia inteiro. Eu tenho a impressão até que eu passo por sem educação. Com quem me chama no WhatsApp, porque eu demoro muito para responder. E não é descaso, é porque realmente eu não posso. Não tenho condição, tenho que trabalhar, tenho que dedicar àquilo que eu estou fazendo. Então, você imagina se eu tivesse um relacionamento à distância. Eu acho que ia ser muito pior. Outra questão importante é a idade das pessoas que estão se relacionando. Por quê? Porque já são pessoas estabelecidas na vida, têm dinheiro, têm sua carreira, ou são concursados. É uma coisa. Por quê? Porque chega uma hora que o papo, se a coisa vai para frente, é normal que a coisa parta para o seguinte quesito. Escuta, quem vai morar onde? Vem você para cá ou eu vou você para aí? Ou eu vou para aí? Então, isso vai surgir. Então, você tem que estar preparada para isso. Por exemplo, se você é concursada e você pode pedir uma remoção, por exemplo, para a cidade dele, ou vice-versa, ótimo. E se não puder? Você tem que estar pronta para estar ou abdicando da tua vida aqui, começando uma outra do zero lá, e, às vezes, até se submetendo a outra pessoa e vice-versa. Então, agora, se forem jovens, pior ainda. Por quê? Porque quando é jovem, normalmente depende do pai, da mãe, tem que fazer faculdade, tem que fazer pós-graduação. E homem, a questão financeira e profissional é muito mais importante ainda nos dias de hoje do que a mulher. Isso está mudando, mas ainda é uma coisa muito importante. Então, você vai ter que ter paciência para esse homem se estabilizar na vida, para daí ele pensar em ter alguma coisa mais séria com você. Então, assim, gente, tem que ter muito saco. O último quesito aqui, que é uma coisa que a mulherada precisa ficar muito esperta, que eu vejo muito isso acontecer. Não só com o homem, eu vejo com mulher também, mas mais com o homem. Tem homem que ele só arruma mulheres em cidades distantes, em outros estados, sempre. Então, por exemplo, se ele mora em São Paulo, ele vai arrumar uma em Fortaleza. Quando ele está em Fortaleza trabalhando, ele vai arrumar uma em São Paulo. Ou vai arrumar uma em Brasília. Nunca é na mesma cidade que ele está. Pode reparar. Então, dá a impressão daqueles relacionamentos impossíveis, sabe? Não posso estar contigo o tempo todo, porque moramos em cidades distantes. Então, você tem que ficar esperta com isso, porque é o tipo de homem que, na verdade, o que esconde por trás de um comportamento desse é eu não quero um comprometimento. Eu não quero ter uma relação mais séria. Eu quero ter uma coisa assim, ó, espaçada. Que eu fico com você um final de semana, uma semana. Depois, três semanas, você fica longe. Depois, a gente se encontra de novo no outro mês. Então, não é um relacionamento assim que ele realmente tenha uma ideia e vislumbre um futuro. Isso é uma coisa que as mulheres precisam ficar muito espertas. Inclusive, talvez, ele comente dos outros relacionamentos dele. Você vai ver que sempre foi alguma coisa assim. Ah, fulana morava não sei aonde, morava no Rio, morava lá no Ceará, porque morava no Tocantins. E aí, quando eu estava lá num projeto em Tocantins, tinha uma namorada minha que ficava em São Paulo. Você percebe que o cara nunca tem um relacionamento ali na mesma cidade. Ou seja, que tenha uma proximidade, que tenha uma coisa mais presente fisicamente, vocês entendem? Então, isso é uma coisa que a gente precisa ficar muito ligado. Então, assim, o relacionamento à distância, ele pode dar certo? Pode, lógico que pode. E hoje, até mais facilmente pela questão tecnológica. Que a gente tem Skype, a gente tem WhatsApp, que a gente consegue se ver, falar, com custo super reduzido. Só que você precisa ver bem aonde você está pisando. Sabe? Com quem é? Essa pessoa tem condições? Vai ter condições de levar esse relacionamento adiante? E se levar? Eu vou para lá? Ele vem para cá? Não sei. É uma coisa que a gente precisa pensar e ver a viabilidade da relação. Para quê? Para não perder tempo, né, gente? Ou você vai querer ficar perdendo tempo com o pobre? Me desculpa, gente, o que eu estou falando aqui. Eu sei que pode parecer horrível isso. Até é preconceituoso. Mas não é. É questão de viabilidade. Se os dois não têm dinheiro, como é que vocês vão sustentar uma relação à distância? Não sustenta. A não ser que um mude para a cidade do outro. Mas sem dinheiro, a gente fica muito mais difícil. Então, é mais fácil a gente arrumar um bofe pertinho da gente ali na esquina. Vocês concordam? Então, é isso, gente. Um beijo para vocês. Uma ótima semana. Uma ótima semana.